Olá galera, esse vídeo é pra você que não tem uma digestão boa, sofre de azia, gastrite, refluxo, fica voltando aquela coisa aqui, sua digestão é lenta e além de tudo seu estômago fica alto. Você tá desesperada porque às vezes você até emagrece, mas seu estômago continua aparecendo alto, então dá a impressão que a sua barriga é maior do que ela realmente é. E além disso, fora o estômago alto, se você não tem uma boa digestão, provavelmente a sua barriga, o seu intestino também é inchado e produz muito gás. Geralmente quem tem uma digestão ruim também tem dificuldade com o peso, tá? Tá sempre lutando com as gordurinhas e também vai sofrer, alguns sofrem problemas alérgicos, porque a nossa digestão está diretamente ligada à nossa parte respiratória, tá? Então você vai ter algum processo de alergia também. A digestão não é simplesmente só a digestão. Esse vídeo é pra você e eu vou te dar uma receita no final dele pra você fazer todos os dias. Só que você tem que seguir o passo a passo que eu tô te falando aqui pra você não sofrer mais desse problema. Porque se você não fizer o passo a passo, não adianta fazer só a receita. Você vai sempre sofrer disso e novamente você vai precisar ficar usando remédios, 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 que vão te dar efeitos colaterais. Inclusive, recentemente, um medicamento pro estômago muito famoso, que eu já falei há 10 anos que ele fazia mal, ele foi proibido de usar, porque comprovaram uma grande ligação com o aparecimento de câncer. Então quando você muda o seu estômago, a fisiologia do seu estômago, você muda todo o seu corpo. Então se você tem algum problema disso, fica nesse vídeo, que é muito simples o que eu vou te ensinar, é muito prático, são dicas que vão te ajudar na sua vida, tá? E você realmente vai aprender muito. Eu tô aqui dentro do carro agora, que eu tô viajando, mas eu nunca posso deixar de falar com vocês. Então todo dia no meu canal aqui tem vídeo novo pra trazer informações pra você. Então você que tem saúde, você que tá vivo, eu considero que você precisa do meu conteúdo. Porque todo mundo que respira e que tá vivo tem um patrimônio, esse patrimônio chama-se saúde. Se você não cuidar da sua saúde, você vai ter que cuidar da sua doença, não tem escolha. Então, bora lá, fica comigo. Você tá chegando aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Renato Silveira, mestre em medicina naturalista. Sou também especialista em nutriendocrinologia e sou farmacêutico, tá? Eu atuo principalmente na área de medicina naturalista, que é a minha paixão. Recuperar o nosso corpo, recuperar a nossa vitalidade, recuperar a nossa performance através da natureza, através da medicina natural. Todos os meus vídeos aqui, a gente vai encontrar um caminho na natureza. Primeira coisa, o que é o processo de digestão? Aliás, primeira coisa, não. Deixa seu like aqui, ative as notificações, inscreva-se no canal, deixe seu comentário. Eu quero saber de onde você tá falando. Eu quero saber qual é o seu problema, que toda vez que você põe um problema aqui, eu vou fazer um vídeo pra você sobre esse assunto, para te ajudar muito. Então, deixe o seu comentário aqui. Tenha paciência nesse vídeo, que o Renatão tem hora que trava, não sai nada, tá? O Renatão é gago, mas não é da conta. Os negócios saem aqui. Então, fica comigo até o final, que nós vamos te ensinar tudo. Então, a primeira coisa, o que é a digestão? A digestão é o processo de quebra. Então, pega uma caneta, um papel e anota aí. Processo de quebra, tá? Então, você come, por exemplo, pedaço de carne. Você tem que quebrar essa carne, essa proteína, em vários aminoácidos. Então, a natureza, Deus fez um corpo perfeito que tem a capacidade. Então, a fábrica que faz isso. Você vai particionar os alimentos. Pra que eu particiono? Pra ele ser absorvido. Pra eu pegar os nutrientes, os pedacinhos dos nutrientes e colocar como combustível do meu corpo. Quando a digestão tá funcionando corretamente, seu corpo absorve vitaminas, minerais. Como se fosse uma terra boa, que você joga adubo e essa terra absorve esse adubo. E essa terra fica fértil. Quando a sua digestão é boa, seu cabelo é bonito, seu colágeno é ótimo, você tem uma pele bonita, seu ânimo é bom, sua disposição é boa, seu metabolismo é rápido. Agora, quando não é bom, seu metabolismo é lento, sua pele fica ruim, seu cabelo cai, sua barriga incha, dá tudo errado, tá? Então, a digestão é o nosso sistema de quebrar. Então, o que ele precisa para quebrar? Ele precisa de ácido. É através do ácido que ele quebra as moléculas, as grandes moléculas. É através do ácido do seu estômago que ele começa a quebrar. Mas para eu ter ácido, eu preciso de enzimas, tá? Eu quero que você imagine o sistema digestório em uma grande fábrica e tem várias máquinas. A parte de ácido vai ser um tipo de fábrica, a parte de enzimas vai ser outro tipo de máquinas, tá? Eu tenho outras máquinas. Então, você precisa de enzimas digestivas para quebrar. O que acontece quando você come errado os alimentos que eu vou falar aqui agora? Você diminui a sua capacidade de produzir ácido e você diminui a capacidade das suas enzimas. O que mais atrapalha a produção de ácido e a produção de enzimas? Primeira coisa, refrigerante. Refrigerante atrapalha muito as suas enzimas. Por quê? O pH do refrigerante é muito diferente do nosso. Ele é muito baixo, ele é muito ácido e o refrigerante não tem nutriente. Então, o seu corpo para metabolizar e para corrigir esse desequilíbrio, ele suga todos os seus nutrientes. Então, você começa a ficar desnutrido para fazer a digestão de um refrigerante, por exemplo. A segunda coisa que atrapalha a sua digestão é você ficar desidratado e desidratada. Você não vai conseguir produzir a quantidade suficiente de ácido e as suas enzimas vão trabalhar numa velocidade menor. Então, se você quer ter uma boa digestão, se você quer colocar seu corpo para funcionar corretamente, ele precisa estar hidratado. Renato, quantos litros de água eu preciso para o meu corpo estar hidratado? Pelo menos 3,5 litros de água por dia divididos durante o dia. O que você vai cortar da sua vida? Você vai cortar farinha, qualquer tipo de farinha. Senão, não vai melhorar a gastrite, não vai melhorar o refluco. Você tem que cortar. Outra coisa é leite. Às vezes você bebe leite achando que vai melhorar, mas você está atrapalhando a sua digestão. Qualquer tipo de leite vai atrapalhar muito a sua digestão. Outra coisa agora que você tem que começar a fazer. Eu sei que você tem medo, sei que você já ouviu falar muita coisa, mas é o que vai restaurar o seu estômago. Então, por que seu estômago fica ruim? A falta de ácido, certo? Ele perde a capacidade. Seu estômago foi feito para ser ácido. Ele não foi feito para deixar de ser ácido. Então, aqui é a primeira parte. O que você vai precisar? Você vai precisar de uma fruta que ativa a sua produção de ácido, que ativa as suas enzimas digestivas, que acelera a sua digestão, que ajuda a formar colágeno. Você que fica tomando colágeno aí, se o seu estômago não estiver bom, não adianta você tomar colágeno. Você vai perder todo o colágeno. Você já perde o colágeno no seu estômago. Colágeno é uma proteína que é quebrada no seu estômago e o seu corpo tem que formar essa proteína novamente. Vai juntar esses aminoácidos. E para formar esses aminoácidos, ele precisa de um estômago funcionando corretamente. Ele precisa de ferro. Ele precisa de vitamina C. Então, você vai usar o limão. Eu vou precisar de limão todos os dias para corrigir a minha digestão. Então, Renato, mas eu tenho dor, eu tenho refluxo, eu tenho azia. Você vai colocar limão após todas as refeições suas. Renato, mas quando eu tomo o limão, eu sinto arder, tá? Algumas pessoas vão usar água com limão e já vão melhorar imediatamente. Outras vão falar que está ardendo. Se está fazendo isso, por que está fazendo isso? Porque a sua válvula cárdia, que é o que separa o seu estômago do seu esôfago, ela está frouxa, ela está aberta. Então, o conteúdo do seu estômago começa a subir no seu esôfago e, como tem pH diferente, começa a machucar. E o limão, ele vai passar no seu machucado e vai arder, como se fosse o metiolate. Lembra quando passava metiolate? Você falava, ardeu, ardeu, mas é bom, sabe? É tipo isso, tá? Então, o limão, quando ele passar, vai arder porque você já está machucado. Não é o limão que está fazendo aquilo. Então, a sua válvula está muito aberta. Por que ela está aberta? Deficiência de ácido. Você vai diminuir a quantidade do limão, você vai usar pouquinho, mas você precisa ter, pelo menos, gotas para eu reativar a produção de ácido. Quando eu ativo a produção de ácido clorídrico no seu estômago, quando eu vou corrigindo o pH do seu estômago, eu vou melhorando as bactérias boas, eu vou melhorando a funcionalidade do meu estômago e a minha válvula começa a contrair melhor. A minha válvula cárdia começa a ficar mais fechada e aí meu ácido para de subir e machucar o meu esôfago. Então, quem sofre disso, no começo que for tomar água com limão, pode ter esse desconforto. Então, diminua a quantidade, mas depois o desconforto vai passar. Se você parar de comer as coisas que eu falei aqui e começar a colocar o limão. E agora eu vou te ensinar um chá que você vai tomar também após as suas refeições ou pelo menos à noite. Esse chá tem uma função anti-inflamatória na mucosa estomacal. Tem muitos chás que são anti-inflamatórios, mas esse tem uma ação direta. Tanto é que quando o seu estômago estiver doendo, você pode usar, que você já vai ver diferença muito rápida. Você vai usar o chá de camomila. Ele é um calmante natural para a sua pele. Para a sua pele, para a sua mucosa, qualquer parte do seu corpo que você colocar camomila vai acalmar muito. Então, em vez de você ficar tomando remédio, 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 toma um chá de camomila para você ver a diferença. Vai ajudar na sua digestão, vai acalmar. O limão, ele ativa a sua produção de ácido. A camomila, ela te acalma. Então, são coisas bem diferentes. Tem um outro chá que vai te ajudar muito no seu estômago também, que tem uma função anti-inflamatória específica no seu estômago, que é a espinheira santa. Você pode tomar o chá de espinheira santa, que vai te ajudar muito na digestão e no processo de cicatrização. Sempre que você puder ajudar o seu estômago à digestão, é muito importante. E para o seu corpo formar-se do clorídrico, ele precisa de betaina, cloridrato de betaina. Se você está sofrendo muito, já fez esse limão, fez tudo que eu falei aqui, mas ainda está um pouquinho, você vai ter que usar cloridrato de betaina durante a refeição. Não é depois, não é antes, é durante a refeição. Você pode usar aí de 150 a 300 miligramas durante o almoço e durante o jantar. Não precisa usar sempre, porque você usando limão, usando chás que eu te ensinei, fazendo o processo que eu te ensinei aqui, o seu corpo mesmo vai aumentar a produção de betaina. Mas até isso acontecer, você pode usar 20 dias ou alguns dias, para que o seu corpo consiga atingir a quantidade de betaina que ele precisa para trabalhar corretamente. Então tenha o cloridrato de betaina aí na sua casa e faça uso dele. O mais importante, que eu falo aqui, que quem faz isso não tem problema de estômago mais, usar sempre o limão, todos os dias, não é só quando está com dor. O limão, ele vai ajudar toda a sua função digestiva. A dor no estômago é só um sinal, é só uma pequena sinalização de que o seu estômago não está bom. E quando ele não está bom, acontece esse tanto de coisa que eu falei aqui. Então se você não quer sentir esse tanto de coisa que eu falei aqui, melhorar a sua digestão, ter uma digestão rápida, fácil, não ficar voltando, não ficar aquele processo de arrotar, você vai ver que as suas fezes vão melhorar quando você fizer isso aqui, porque quando a sua digestão melhora, as suas fezes melhoram a consistência. Se a sua digestão não está boa, você vai no banheiro, você tem aquelas fezes feias, mal formadas, com cheiro forte, ou parece aquele chiclete, ou é muito ressecada, porque a digestão não está boa. Então, para você melhorar tudo isso, você tem que melhorar o seu estômago. Se você não melhora o seu estômago, sua pele não vai ficar boa, seu cabelo não vai ficar bom, nada em você vai funcionar. Então tudo começa pelo estômago, tá? Outra coisa que eu quero deixar com vocês aqui, não beba muita água durante as refeições. Quem toma muita água, principalmente quando as enzimas digestivas estão fracas, tá? Você acaba diluindo, você acaba dificultando o processo de digestão. Outra coisa que você que está sofrendo agora tem que tirar da tua vida é essa. Opa, engoli aqui, engasguei. Tem água com o Renatão? Não! E o vídeo está sem edição, que o Renatão está viajando, vai assim mesmo, tá? Outra coisa é você não comer mais do que você precisa. Não comer para ficar lotado. Eu sei que tem dia que a gente tem que comer mesmo, parece que foi até aqui, né? Mas se você está nesse processo aqui de restauração da sua digestão, não faça isso, não faça isso. Coma para você ficar satisfeito. Ou se não, a válvula que eu expliquei que abre, ela não vai conseguir fechar. Para a válvula realmente fechar, você tem que equilibrar isso. Outra coisa, não coma sobremesa mais após a refeição. Você acha, ah, vou comer um docinho agora. Não, se você está sofrendo, o docinho vai te atrapalhar, porque você vai ter pico de glicemia, pico de açúcar no seu sangue. E a insulina vai subir e a cadeia respiratória, cadeia inflamatória vai ser ativada e vai atrapalhar de novo o seu estômago. Então, se você não quer sofrer desse problema, não coma sobremesa também após a refeição. Renato, vou fazer isso para sempre, ó. Eu faria aqui uso do limão e desses chás, tá? Usaria esses chás em ciclos, tá? Numa semana eu uso uma coisa, na outra semana eu faço assim, eu uso de outra. Durante 30 dias eu faria bonitinho do jeito que eu falei aqui. E depois eu levaria alguns desses chás fazendo algum rodízio dele. Mas o limão, né, eu levo na minha vida, tá? Almoço e janto eu tomo água com limão. Nunca mais precisei de tomar nenhum prazol da vida. Nunca mais. Ah, mas hoje eu já não almocei saudável. Não importa, eu vou usar limão. Sempre eu uso água com limão, independente do que eu como, independente do que eu faço. E já faz 10 anos que eu não preciso de usar mais remédio para o estômago. Sabe por que você engorda tudo de novo depois que você termina uma dieta? Aliás, sabe por que você não consegue terminar uma dieta? Sabe por que você faz um período, uma dieta, depois não consegue fazer mais? Outra coisa eu quero ver se você sabe. Sabe por que você não tem mais disposição para fazer atividade física? Você sabe por que você não tem mais ânimo? Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Aí é exatamente, né? Por isso que você ganha peso tudo de novo. Por isso que você enche o saco de fazer exercício. E por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente. Esse sentimento de frustração que vem. Esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas. Eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você. Porque achavam que não tinha jeito mais e se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas, sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de inflamação no teu sistema fisiológico reduz a sua produção de hormônio. E reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura, como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado. Como, por exemplo, a sua tireoide. Como, por exemplo, você pode até vir a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer. Porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas, devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo. De você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe. Seu nível de testosterona sobe. Seu nível de ideia sobe. O que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo. Você começa a sentir ânimo. Você começa a sentir disposição. Você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E ter uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de 5 dias, 6 dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive, eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado, para você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem está com a pressão lá no alto, quem já teve infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá 4 mentorias, um protocolo de 4 semanas para você fazer. Então você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá 4 semanas de protocolo. Renato, o que eu vou comer? Renato, o que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo está muito lento. Renato, exatamente. Eu vou te ensinar 4 semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne, fazer um monte de coisa que a gente te fala lá para você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo, para sua tireoide, para sua progesterona, para sua testosterona melhorar. Aqui você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura, sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso perder peso, eu preciso ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura, se você tiver, e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu estou te dando essa grande oportunidade hoje, agora, tá? São poucas vagas para você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda, que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado, para que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, sei que está fazendo, sei que está tendo resultado, deixe seu comentário aqui, que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.